Hoje, né? Mais cedo a gente viu aí o Guilherme Alves que tava pescando. Agora a gente tá vendo o Fred Silveira. Parece que tá de bote, tá de barquinho, Fred? Boa noite pra você mais uma vez. Boa noite, Jaqueline. Boa noite pra você que nos acompanha. Na verdade, nós estamos aqui no mesmo local que o Guilherme esteve mais cedo. Agora pedindo até pro motorista ir devagar ali, porque nós estamos dentro d'água aqui. E toda vez que o carro passa um pouco mais correndo, a gente acaba molhando o pé. Não tem jeito. Essa é a varinha que ele usou, o Guilherme usou meio-dia. Mas nós estamos mostrando que a situação não mudou nada aqui. Claro que a água baixou um pouco, mas ela continua na mesma situação. Deixa eu conversar com os moradores. Deixa eu mostrar antes aqui, Rodrigo. Olha lá. Tem aqui os bueiros. São quatro bueiros aqui nessa região. Só que eles estão servindo aqui mesmo só de enfeite, porque não funcionam. Estão entupidos aqui. Eu estou usando a vara de pescar para ir botendo assim, ô, Jaque. Mostra aí, Rodrigo, ó. Para ver se eu não piso num buraco aí, porque se eu pisar num buraco, o negócio já era. Olha como é que está a situação aqui. Para você ter noção em casa, como é que está a situação. Aqui, deixa eu devolver aqui a vara de pescar e conversar com os moradores. Pois é, os moradores aqui, Jaqueline, estão revoltados, porque essa não é uma situação primeira vez, né? É uma situação que já vem acontecendo outras vezes. E para vocês, a noite ontem aqui foi um terror, não é isso, meu irmão? Boa noite. Boa noite. Rapaz, ontem aqui começou sete e quinze, sete e meia da noite. Foi até meia-noite, meia-noite e meia chovendo. Perdi o vizinho que morava ali, que a água invadiu a casa dele, perdeu a geladeira, perdeu tudo lá. E esse trem já vai por mais de cinco, seis anos já, desse mesmo jeitinho. Enquanto está seco, está belezinho. Mas quando chove, dá um pinguinho e já começa esse terror aqui, ó. E o vizinho decidiu ir embora aqui da casa porque perdeu tudo. É, perdeu o aluguel. Não tem aluguel ali mais, perdeu o aluguel. Tem que pegar uma morada debaixo d'água, não somos peixes, não somos seres humanos. E o poder público nosso, cadê o poder público nosso? O IPTU está chegando quase mil e quinhentos. O IPTU, que era seiscentos e pouquinho, está indo para mil e quinhentos reais agora. E a água e energia, que nós temos que pagar o tempo todo. E o poder público, nada. Deixa eu conversar com mais vizinhos. Se você mora nessa casa aqui, a gente pode ir lá pertinho para mostrar? Vem cá comigo, Rodrigo, para a gente mostrar aqui. A água já deu uma baixada agora. Olha, a gente está até pegando a moradora aqui, chegando agora. Ela está chegando em casa aqui agora. Deixa eu conversar com ela aqui. Está com o carro cheio de menino, Rodrigo? Vamos aqui. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a situação de vocês aqui, chegando agora com esse tanto de água? Porque a água, inclusive, invadiu a casa de vocês aqui. É, na verdade, minha sogra, né? Aí, de manhã, eu venho trazer as minhas filhas para deixar aqui. Aí, de manhã, a água estava bem aqui na frente. Mas já tem mais de um mês, né? Que está chovendo bastante. E está esse tanto de água aqui. E uma que essa água é muito poluída e perigosa, doença, né? E também para os moradores que moram aqui, né? A gente vai mostrar aqui. Você está chegando agora. Vai dar rei aí. Vai saindo aqui, ó. E a gente vai conversar com o morador aqui, porque ontem à noite a água foi longe ali. É, ontem a água entrou aqui, foi lá na frente. Quase entrou na casa tudo aí. Então, estou foco com essa água aqui. Estou doando desse jeito, estou doando desse jeito. Não melhora. Eles têm que dar uma solução para nós aqui, porque eu acho que eles vão ter que rasgar aqui até lá no corvo e botar uma manilha de 60, porque o esgoto aí não suporta a água toda. Então, todo ano é desse jeito. Desentupir, já desentupiram aqui. É, já desentupiram aí, mas a manilha de 40 não suporta a água, não. Então, eles têm que... Ó, vou mostrar aqui, Rodrigo. Deixa a gente mostrar lá. Toda vez que o carro passa, faz essas ondas aqui, Jaqueline. E a água vem bater dentro da casa dos moradores aqui. Pois não, Jaque? A água é o quê? É um bueiro que está entupido, vários bueiros no caso? É um rio que transbordou? Que água é essa? Não, isso é água de chuva, minha irmã. Isso aqui é só água da chuva que caiu. Aqui não tem córrego aqui nas proximidades, não. Olha lá a situação. Isso aqui é só a água da chuva dessa noite. Pra você ter noção, nós já estamos aí 6 horas e 15 minutos. Essa água ainda, como ela não tem pra onde correr, ela fica aqui nessa situação. Então, os moradores, eles ficam aqui ailhados, porque muitos acabam perdendo muita coisa. Aquela casa de lá, ó. Vem cá, vou mostrar. Deixa eu passar pro outro lado e venho aqui conversar com vocês. Deixa eu ir devagar aqui, Jaque, conversando com você. Cuidado, tô leptospirose, viu, Fred? Pera aí, meu filho, passa devagar. Devagarzinho aí. Aí. Isso. Não, aqui a gente tá com a bota aqui pra proteger. Deixa eu conversar aqui com aquela moradora ali. Falando em bota, Fred? Porque ela, inclusive, ontem à noite, Jaque, ela acordou com a água na canela. Você me emprestou a chave, né, minha filha? Porque eu perdi a minha chave do meu armarinho e a gente divide o armário aí na televisão. E você me emprestou só a chave pra poder tirar, porque eu não sabia onde é que tava, não. Tá vendo essa água aqui, Jaque, ó? Deixa eu mostrar pra você de casa. Agora há pouco, a água tava aqui, ó. Ela tava chegando aqui toda vez que passava um carro. Só que deu uma baixada só um pouquinho. Nós estamos falando do período depois que acabou a chuva. Agora aqui nessa casa, Jaqueline, eu tava conversando com a moradora aqui, a Gorinha, e ela me disse que ontem, boa noite, cheguei de uma vez assim, né? Ontem você acordou com a água no pé. Foi. Meus meninos tinham saído pra ir no shopping e eu fiquei em casa e dormi. Eu acordei com eles chegando, gritando, que eu levantei pra poder ver o que que era. A minha casa tava toda lagada de água. Todinha lagada. E a casa é de aluguel. Aqui no condomínio... Ó, parece Araguaia, não parece, minha irmã? Não é Araguaia não, isso aqui é meio de uma avenida, minha filha. Ô, Frederico, mas com casinhas assim me lembrou Veneza. Ó a lancha passando. Fred, até já, meu querido. Continua aí, vai chamando as pessoas que já já a gente volta. Fred, direto do Araguaia? Não, direto do bairro Goiás. Choveu, alagou. A gente tá levando a brincadeira porque se for pra ver aqui a gente vai ter que começar a chorar.